Olá, muito bom dia a você. Agora são 7 horas e 30 minutos. Começa agora o Acontece Regional, o mais novo telejornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui no Vale do Paraíba. A partir de hoje estaremos juntos diariamente sempre a partir das 7h30 da manhã com muita informação e prestação de serviços. Tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado, seja você do Vale, do Litoral ou da Serra da Mantiqueira. Junto comigo na apresentação deste novo telejornal estará Natália Teodoro, direto dos estúdios da Band, lá em São José dos Campos, para onde a gente vai agora. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia. A Band integra as redações das rádios do Grupo e também da TV Band Vale. Hoje é segunda-feira, né? Início de manhã e a Via Dutra sempre apresenta problemas de tráfego, principalmente nos trechos próximos aos grandes centros urbanos. Aqui na nossa região, um dos trechos mais críticos é o de São José dos Campos. Nós vamos para lá, onde está a repórter Kellen Reis, que traz ao vivo as informações da Via Dutra. Bom dia, Kellen. Bom dia, Natália. Olha, neste momento, o motorista que segue sentido a capital paulista vai encontrar um pouco de lentidão na altura de Guarulhos. Na pista lateral é registrado agora três quilômetros de congestionamento. E o motorista que segue ainda sentido a capital na altura do quilômetro duzentos e vinte e um também vai encontrar lentidão devido a excesso de veículos com um quilômetro de congestionamento. No quilômetro duzentos e trinta e um, na pista lateral expressa, também há excesso de veículos. Então vai exigir um pouco mais de atenção e também paciência do motorista. Já no sentido Rio de Janeiro, na altura de Santa Isabel, atenção motorista que segue sentido Rio de Janeiro, obras na pista precisam, então, um pouco mais de atenção na altura do quilômetro cento e oitenta e seis. No mais, tudo tranquilo, boas condições de prefigabilidade e também boas condições de visibilidade. Nas outras rodovias estaduais que cortam aqui a nossa região, como a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga o Vale do Paraíba à Serra da Mantiqueira, também há boas condições, o movimento abaixo do normal. O motorista só deve ter bastante atenção no creche de serra por conta da neblina. Situação semelhante também na Oswaldo Cruz, apenas no creche de serra, bastante neblina prejudicando a visibilidade, mas o movimento também é tranquilo e abaixo do normal. Já na rodovia dos Tamoios, atenção motorista que vai, pretende pegar essa rodovia. Neste momento, na altura do quilômetro vinte e quatro, em Jambeiro, uma queda de barreira exige um pouco mais de atenção, mas não prejudica o prânsito. Voltamos aos estúdios do Acontece Regional. Obrigada, Kellen. E neste sábado foi dia de mutirão contra a gripe H1N1. Em São José dos Campos, quarenta unidades básicas de saúde ficaram abertas durante todo o dia e o movimento foi grande. Desde o início da campanha, quase cinquenta mil vacinas já foram aplicadas na cidade. O sábado foi o dia escolhido por muitos joseenses para tomar a vacina contra a influenza A. Na unidade básica de saúde da Zona Sul, a sala destinada à imunização reuniu diferentes gerações. O adolescente Renan, de dezesseis anos, estava incluído na segunda etapa da campanha, voltada para portadores de doenças crônicas, e aproveitou a prorrogação da data para se prevenir. Com certeza, né? Sempre é bom, né? Prevenir, né? Vai saber, né? Entre os pequenos, o medo da vacina foi motivo de choro. Já outros encararam o desafio com coragem, e ainda por cima, sem fazer aquela carinha de dor após a aplicação. Foi rápido. Não deu. E a insegurança diante da seringa também atingiu os adultos. Caso de Leandra, que levou o filho Luiz Paulo de um ano e seis meses até a unidade. E Priscila, grávida de oito meses. A preocupação delas ficou por conta dos efeitos colaterais da vacina. Fiquei sabendo de muita gente que teve reação, ficou com uma semana de febre, mas agora eu resolvi bem que falaram que não tem reação nenhuma. Conheço bastante gente que também tomou e não teve nada, né? Algumas crianças, inclusive, que já tomaram esse ano e não tiveram nada. Até o final das cinco etapas previstas para o dia 21 de maio, todas as pessoas incluídas no público-alvo da campanha poderão ser imunizadas. Basta se dirigir até uma unidade básica de saúde com a identidade e a carteira de vacinação. Um ato simples que pode fazer toda a diferença. A gente hoje está incentivando a vacinação de 20 a 29 anos, que é uma idade que os adultos adoecem, que esses jovens adoecem e têm complicações. Mas a gente não deixou de fazer em profissional de saúde, em crianças de seis meses a menores de dois anos, pacientes com doenças crônicas e gestantes. A gente continua essas etapas na campanha. A terceira etapa, que inclui jovens de 20 a 29 anos, vai até o dia 23 de abril. A partir do dia 24, será a vez dos idosos com 60 anos ou mais tomarem a vacina. Vai vacinar com a gripe sazonal, aquela anual que todo mundo conhece, que a gente faz todo ano, junto com a vacinação pandêmica. Porém, esses idosos só vão estar vacinando os idosos com doença crônica. Agora, às 7 horas e 37 minutos, aqui no estúdio, eu recebo Rosana Gonçalves Dias, que é enfermeira da Secretaria Estadual da Saúde, responsável pela imunização aqui no Vale do Paraíba. Bom dia, Rosana. Muito obrigado pela sua gentileza de vir aqui com a gente nesse programa de estreia participar desse primeiro Acontece Regional. Eu que agradeço a oportunidade. Antes do dia D, que foi realizado no sábado, o próprio Ministério da Saúde havia informado que somente 22% do público-alvo da campanha contra o H1N1 tinha comparecido aos postos e tomado a vacina. Aqui na região, antes de sábado, como que estava a adesão à campanha? Na mesma forma que no Brasil, uma porcentagem também cerca de 20%, 25%, alguns municípios com 29%, mas uma variação nessa faixa também. Então, qual era o município mais problemático, vamos dizer assim? Eu acho que são os maiores municípios, que a adesão, embora pareça grande, porque as filas se formam nos postos de saúde, na verdade, assim, quando a gente vai fazer a avaliação, o balanço, ainda não está satisfatório. E como que foi o dia D? O dia D deu uma arrancada significativa, né? Nós fomos de 20% para 50% em alguns grupos, né? As crianças já estão com mais de 80% vacinadas, então para nós isso já é um grande grupo, mas o maior desafio são os jovens de 20 a 29 anos, que assim, ainda está muito baixo o número. Tá ok. Bom, a Natália Teodoro, que está lá no estúdio de São José dos Campos, a Natália também tem uma pergunta para a senhora. Exatamente. Bom dia, Rosana. Eu gostaria de saber o seguinte, a segunda etapa para crianças, mulheres grávidas e também doentes crônicos, ela foi prorrogada juntamente com os adultos de 20 a 29 anos. Você acredita, Rosana, que por essa campanha ter sido dividida em etapas, isso tem confundido a população? Eu acho que está muito bem divulgado, né? Eu acho que não há confusão sobre o tempo. Eu acho que é uma dúvida das pessoas se realmente elas querem tomar a vacina. Existe um grupo que é aquele que se sente de lado, né? Que não está dentro ainda da faixa que vai ser vacinada. E esse grupo está se questionando bastante, querendo ser vacinado. Porém, os que devem ser, estão deixando de ir. No início da segunda etapa, houve um impasse em São José dos Campos e também aqui em Taubaté. Pessoas com doenças crônicas não estavam conseguindo tomar a vacina, porque eram doentes crônicos, mas não graves. Afinal de contas, o que é doença crônica e o que é doença crônica grave? Quem que pode e quem que não pode tomar a vacina? Na verdade, os doentes crônicos, foi muito bem esclarecido, que são os diabéticos, que são os cardiopatas, que são as pessoas que têm problemas de pneumopatias também e que deveriam estar procurando. Que é um problema crônico grave, nós podemos dizer que uma pessoa com câncer tem um problema de saúde crônico grave. Essa pessoa também deve procurar o serviço de saúde. Mas não está, eu acho que assim, no começo foi mesmo uma... Hoje em dia, eu acho que está mais sanada, as pessoas já estão conseguindo maior acesso aos postos. Ok, daqui a pouco a gente volta a conversar com a enfermeira aqui sobre a gripe H1N1. Saiba agora onde estão instalados os radares móveis em Jacareí nesta segunda-feira. A fiscalização está programada para as avenidas Santa Cruz, dos Lázaros e Ademar de Barros. Também há radares na rua Anésia Rustam, na região do Jardim das Indústrias. E no próximo bloco, saiba quais são as vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira em São José dos Campos, Taubaté e também no litoral norte. Além disso, há previsão do tempo para toda a região. Agora são 7 horas e 41 minutos do Acontece Regional, conta já.